Conheça os alimentos que possuem creatina por Walter Duenas. A creatina é um nutriente essencial, especialmente para aqueles que praticam frequentemente musculação. Essa substância fornece fosfocreatina às fibras musculares, garantindo a energia necessária para o funcionamento adequado das células durante e após o exercício. Além de contribuir para o aumento da massa muscular e a regeneração dos músculos, a creatina também é destacada pelo Dr. Walter Duenas, por seus benefícios à saúde, incluindo a prevenção de algumas doenças. A ingestão diária recomendada é de 3 a 5 gramas, sendo que uma grama pode ser obtido por meio de alimentos específicos. Peixes Além de ser uma ótima fonte de ômega 3, os peixes também contribuem para o fornecimento da creatina no organismo. Desse modo, o peixe mais rico em creatina é o arenque, que fornece cerca de 6 a 10 gramas em uma porção. Em outros peixes como atum, bacalhau, camarão e sardinha, também podem ser encontrados uma pequena taxa desse nutriente. Frango conforme expõe Walter Duenas, especialista em gestão de hospitais, o frango é outro alimento que contém creatina. No entanto, recomenda-se que ele seja preparado cozido a vapor, para que a creatina presente no alimento não se perca devido à alta temperatura. Além disso, ele também promove diversos benefícios à saúde. Carne vermelha A carne vermelha, diferentemente do frango, possui um tipo de creatina que demora mais para ser digerido em nosso organismo. Portanto, indica-se o consumo da carne vermelha magra mal passada, que contém baixo teor de colesterol, sendo mais fácil de ser digerida, e cerca de 4 gramas de creatina. Óvio Embora o ovo tenha uma baixa taxa de creatina, seu consumo acompanhado com algum outro alimento mencionado acima promove uma quantidade aceitável do nutriente para o organismo. Como considera Walter Duenas, esse alimento também contribui para o ganho de massa muscular e de proteínas no corpo. E aí Tchau.